O peixe na gastronomia está quase sempre associado a pratos salgados, mas ele pode sim estar presente na sobremesa. Hoje vamos conhecer mais uma receita inusitada, docinhos caramelizados com recheio de tilápia. A receita foi desenvolvida pela tecnóloga em gastronomia da Unisc, Luciana Cassaboni. O peixe é um alimento importante e deveríamos consumir ele semanalmente. Normalmente ele é apresentado em pratos salgados, mas a Luciana, tecnóloga da Unisc, vai nos mostrar um prato diferente hoje. Não é, Lu? Sim, hoje nós vamos trabalhar, então, novamente, continuaremos com o peixe a tilápia na sobremesa, tilápia doce. E hoje vamos trabalhar com docinhos caramelados. Com a tilápia caramelada como recheio. E vamos trabalhar com um brigadeiro, um docinho de vinho tinto. E um docinho de butchá. Nós vamos aprender a fazer esses brigadeiros, então. Vamos à receita, Lu? Sim, vamos à receita. Bom, então a gente vai fazer primeiro a massa do docinho, que é leite condensado, uma caixinha de leite condensado. 50 ml de vinho tinto. Tinto seco, sempre se trabalha com seco, quando se trabalha com doce. E uma colher de sopa rasa de manteiga. A gente, então, mistura esses três ingredientes. Coloca o fogo e vai mexendo até o ponto. Tem que mexer sempre, mexer em círculo sempre e nas beiradas da panela. Agora estamos quase chegando no ponto já do brigadeiro. Então, a gente vai mexendo, tá? Esse brigadeiro, ele demora um pouquinho mais, porque como ele vai ao vinho que é líquido, então ele demora um pouquinho mais para dar o ponto do que o brigadeiro normal. Tá pronto. Tá pronto o nosso brigadeiro, ó. Levanta a espátula, ó. Ele cai aos poucos. Então, agora nós vamos passar para o prato, para a gente poder esfriar o nosso brigadeiro. Nossa massa. E agora deixamos esfriar bem. Tem que estar bem frio para poder fazer as bolinhas e rechear. Bom, então agora vamos fazer o brigadeiro de buchá. Com buchá com aguardente e tilápia também recheada com tilápia caramelizada. Em primeiro lugar, a gente vai trabalhar com buchá. Então, a gente tem que tirar o caroço dele, descaroçar. Vamos descaroçar todos eles, tá? Como o meu buchá está madurinho, eu consigo tirar o caroço com a faca. Mas vocês conseguem fazer com buchá congelado. Congela ele, depois descongela e faz o mesmo processo. 12 buchá pequenininhos para uma caixa de leite condensado. Agora a gente vamos bater sem adição de água. Uma pasta, então, ele fica. E agora nós vamos peneirar essa pasta. Então, a gente faz só a polpa dele, sem a fibra. A gente tirou toda a fibra, ficou só a polpa dele. Então, o brigadeiro de buchá, então, primeiro a gente coloca os dois ingredientes. O leite condensado. E a manteiga. Uma caixa de leite condensado, uma colher de manteiga. A gente mexe. E agora vai para o fogo. Sempre mexendo em círculos, para não queimar a volta da panela. E o fundo também. Agora, está quase no ponto, então. Como está quase no ponto, a gente vai colocar o aguardente. E o nosso buchá. Nossa polpa de buchá. Agora ela vem para o brigadeiro, a nossa polpa de buchá. Então, quando está quase pronta, que vai vir o aguardente e a polpa de buchá. Então, quando está quase pronto o brigadeiro. Porque se vocês colocarem lá no início do brigadeiro, ele vai talhar e ele não vai dar o ponto. Ele cai de leve. Ele está no ponto. Agora vamos colocar o brigadeiro para esfriar na panela. Tirar da panela para esfriar nosso brigadeiro. Espalha. Bom, então agora vamos fazer as tilápia para fazer o caramelo. E a tilápia para fazer a farofa. Vamos preparar elas agora. A gente coloca limão. Somente limão. Então é caldo de um limão. A gente coloca na tilápia. Para fazer o caramelo, então, a tilápia, vocês peguem a parte mais grossinha da tilápia para a gente colocar no forno. Para nós fazermos o caramelo. Depois a gente vai desfiar para fazer o caramelo, para misturar na tilápia. Para fazer a farofa, pega a parte mais fina, porque a gente vai ter que torrar ela. Fica bem torradinha no forno. Então a gente pega a parte mais fininha dela, para a gente poder trabalhar para a farofa. Bota no forno a 200 graus. Por 20 minutos. Então aqui está a nossa tilápia, que tiramos, acabamos de tirar do forno. Ela tem que ser bem sequinha para poder ser caramelizada depois. E aqui a tilápia, para nós fazermos a farofa, que vai em volta do brigadeiro, tem que ser bem torradinha. Bem torradinha para nós poder fazermos a farofa. Então a gente vai desfiar agora a tilápia, para nós podermos caramelizar. Pode desfiar com a mão mesmo, porque ela fica bem prática para a gente poder desfiar ela. Então agora nós vamos fazer o caramelo de tilápia. A gente coloca uma xícara de açúcar. E aí vamos para o fogo para fazer o caramelo. Está pronto o nosso caramelo. Ele não pode ficar muito escuro, senão ele queima. Então ele está pronto nessa cor aqui, cor de caramelo mesmo. E agora a gente vai colocar a nossa tilápia. Daí a gente desliga o fogo e coloca a tilápia. Daí a gente mexe o caramelo com o fogo desligado. Está pronta a nossa tilápia caramelizada. Agora a gente vai colocar um pouquinho de manteiga num prato para nós colocar ela. Agora vamos colocar o nosso caramelo de tilápia no prato. Vamos fazer a farofa então. A gente bate num mixer ou num liquidificador os pedaços da tilápia, bem torradinha. E aí a gente vai bater. Está pronta a nossa farofa. Para a gente passar depois nos brigadeiros. Então pega uma água. Se passa água nos brigadeiros, na mão, para poder modelar os brigadeiros. A gente pega um pouquinho de massa. Como a gente vai fazer brigadeiro caramelizado, ele tem que ser a massa um pouquinho mais firme que brigadeiro normal. Então ela vai ficar mais firmezinha. Abre a massa. Bota o recheio. Fecha. E faz a bolinha. Então agora vamos modelar os de butiá. A massa fica bem mais firme, né? Bem mais firme porque a gente vai fazer caramelizado. Então a gente vai trazer mais firmeza nele. Agora vamos passar na farofa. Bom, agora vamos fazer o caramelo então, para a gente poder caramelizar os brigadeiros. Açúcar de caramelo, para fazer a caramelização, tem que ser açúcar cristal. Então uma xícara e meia de açúcar cristal. Uma xícara de água. E uma colher de sopa de vinagre branco, de álcool. Vinagre de álcool. Mistura-se, tá? A gente dilui, a gente mistura para diluir o açúcar antes de colocar no fogo. Porque no momento que o caramelo vai para o fogo, eu não posso mais mexer nele para ele não açucarar. Mexe mais um pouquinho para dar uma diluída no açúcar. E agora vamos com a panela para o fogo. Não se mexe mais agora o caramelo. A gente deixa agora ele começar a ferver. E se coloca uma água num potinho, com um pincel, a gente vai passando na volta da panela ali, para não queimar a volta da panela. Passa sempre na beirada da panela para não queimar, mas não mexe no caramelo. Então está pronto o nosso caramelo, cor de guaraná. A gente vai colocar o brigadeiro dentro do caramelo, um por um. Não pode ser botar todos, porque ele tem que pegar bem o caramelo, tá? Bate e bota no papel laminado. Então, para finalizar, vai ficar sempre umas sobras de caramelo na volta do docinho, tá? O que a gente faz? Não corta com a faca. Não corta com a faca, porque no momento que vocês cortarem com a faca, vocês vão quebrar todo o doce. Então se corta com a tesoura. Com uma tesoura, vem cortando a voltinha e vem modelando ele. Esse aqui é de butiá, né, Lu? Maravilhoso. Gente, experimentem, façam em casa. Se vocês não pegaram a receita toda, acompanhem no YouTube da Emateria RS. Façam e depois nos mandem uma mensagenzinha como é que ficou, tá ok? Vou aguardar o contato de vocês, então. Tchau. 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 Tchau.